Oi, oi, eu sou o Kibupi e hoje eu vou falar como um jogo perfeito deve ser feito. Então não se esqueça de deixar seu like e inscrição pra ajudar o meu trabalho no meu vídeo, tá bom? Muito obrigado, vamos lá. Primeiramente, vamos abordar a mecânica. A mecânica do jogo não precisa ser inovadora, mas ela precisa ser boa, sabe? Agradável, gostosa de jogar, viciante. Mas seja em qualquer estilo de jogo, seja de luta, de FPS, RPG, ela tem que ser equilibrada e no pontinho certo. Com um monte de skills variadas e até mesmo itens em alguns casos. Porque é bem importante que você dê uma grande variedade pro jogo, pro jogo não ficar macio, repetitivo e chato. O que acontece em muitos jogos atualmente. A história tem que ser nova, ela tem que abordar novos aspectos. Os aspectos da história devem ser explicados de uma forma que envolvam o personagem principal e se conectem com outros personagens secundários da obra. Ou até mesmo melhor ainda, se ainda envolver alguns itens, alguns easter eggs, alguns pontos secretos que abordam pontos mais secretos na história. E que também deixe claro o desenvolvimento do personagem ao longo da obra. Porque o jogo, ele não é apenas apertar os botões e sair matando os inimigos e tal. O jogo, ele tem uma construção, ele é uma arte. É como se fosse um filme interativo, sabe? Então você tem que trabalhar a construção dos personagens pra você se identificar com eles. Trazer problemas no personagem que podem refletir em você. Que te tragam o sentimento de empatia, sabe? Que você sofra com o personagem, que você sorria com o personagem. Que você enxergue as coisas mudando ao redor dele. Como ele interage com o ambiente. E também é importante que suas escolhas influenciem no seu futuro. Pelo menos na minha opinião, é um artifício muito legal. Você ver que, dependendo do que você escolha, dependendo das suas ações, você mude o seu final. Isso é muito legal. Ou, ao longo do jogo, as pessoas começam a interagir diferentemente com você. Como, por exemplo, no Undertale, quando você vai fazer o Camille Genocide. Os monstros, eles não aparecem mais no mapa pra te atacar. Enquanto você anda. É importante que você tenha boas missões principais. Com um objetivo claro e focado. Mas que também tenham missões secundárias. Que enriqueçam mais o universo. E te dê mais informações sobre o que a boda lá respeita, sabe? Um jogo onde erra nisso bastante é o Minecraft, por exemplo. Ele não te entrega um objetivo principal. É também bom que tenha uma ótima trilha sonora. Uma trilha sonora que seja boa. Que interaja com um cenário onde você tá dentro. Com as circunstâncias em que você tá passando ou sofrendo. Como, por exemplo, se você tá passando por uma situação difícil. Onde o inimigo tá te perseguindo numa situação de um boss assim. Cara, você ouviu uma música trilha sonora do boss assim épica, sabe? Que você adora. Que nem no Dark Souls acontece bastante. Ou tipo, você tá passando por uma situação difícil. De muita adrenalina. Aí a música é mais rápida. Você tá passando por uma situação mais tenebrosa. A música é mais lenta. E mais amedrontadora. Já você tá numa situação mais calma. Com a música mais relaxante. E mais tranquila, sabe? Assim como também o jogo deve ter uma paleta de cores. Que se encaixe com o cenário em questão. Cores frias. Cores mais verdes. Dependendo do cenário. Cores mais alegres. Mais amarelas. Laranjas. Ou coisas mais sombrias. Mais escuras. Isso envolve muito bem o jogo. É importante também que o jogo tenha uns mínimos detalhes assim. Que apesar de serem mínimos, eles fazem diferença. Como por exemplo, pegada na areia. Que nem o Alanzoca fala e admira bastante. Pegada na neve e tal. Essas coisas deixam o jogo mais vivo, sabe? O jogo mais alegre. O personagem se movimentando. Respirando assim. Um jogo 2D, sabe? Em vez de ficar estático, parado. Deixa o jogo mais vivo, sabe? E por fim, o mais importante. Que o jogo seja feito com amor e com o coração. Muitos jogos hoje estão sendo feitos. Na verdade, com o intuito de lucrar muito. E isso acaba tornando eles ruins. Chatos, repetitivos, viciantes. Mas sem alma, sabe? No fim é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like. E esqueçam de ativar o sininho. Porque se vocês chegaram aqui, eu tenho certeza que vocês gostaram. E foi. Falou. Tchau. Comentem se vocês querem uma parte 2. Fui.